O Mercadão Municipal de São José do Rio Preto, onde se constrói histórias e muitas outras se encontram, está também mais charmoso. A reforma do prédio trouxe mais conforto e também mais espaço, melhor para quem sempre sonhou em explorar o potencial econômico do lugar. Novos permissionários são bem-vindos e até existe uma licitação para consumar as adesões. Veja aí. Desde 1985, a Donirá se ocupa um espaço no Mercadão de Rio Preto. Ao sair da capital, o comércio se tornou complemento da renda da família. A banca original pintada de branco é uma espécie de patrimônio histórico do local. Para mim, representa uma coisa muito gostosa, porque eu amo trabalhar aqui. Eu gosto muito de trabalhar, de atender a minha preguizia, de tratar bem, sabe? Então, por isso que faz parte da minha história isso aqui. Dona Irani está há mais tempo ainda por aqui. Desde 1959, a permissionária vem trabalhar todos os dias na banca de temperos e especiarias. E um detalhe, nunca faltou um dia sequer ao trabalho. Às vezes que eu faltei, você sabe que alguma coisa, algum imprevisto acontece. Então, você vai ao médico, muitas coisas assim, fazer uma compra, mas é muito raro faltar. Porque eu gosto do que eu faço. Eu me encontro aqui. Isso aqui é minha vida, minha praia. Doces, produtos de limpeza, que no Mercadão é possível encontrar de tudo um pouco. Ah, e não pode faltar o tradicional pastel. No Mercadão, o pastel é feito artesanalmente. Aqui na minha pastelaria, não tem nenhum pastel pronto. Então, o cliente chega, ele pede. Então, todo o pastel é montado na hora, no dia, na hora. Então, não é igual o estabelecimento de feira, que já leva pronto. Aqui é tudo feito na hora. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, exatamente. Aproximadamente mil pessoas passam pelo Mercadão de Rio Preto todos os dias. Tanto que o local foi eleito pela população, como uma das sete maravilhas da cidade. E agora, vai oferecer essa oportunidade para mais pessoas. Com a abertura de uma licitação, para que novos lojistas façam parte dessa história. Nós tivemos nove espaços para nove empresas. A primeira licitação, três foram preenchidos. E agora, nós estamos na segunda fase, com mais seis. É até o dia 14. O interessado, ele precisa fazer uma visita técnica. E no dia 18, apresentar a sua proposta, tanto comercial quanto financeira. Temos seis atividades que serão permitidas nesse processo listatório que está em andamento. Uma delas é uma cafeteria, junto com a parte de suco. Nós temos uma sorveteria e a unidade de comercialização de queijos artesanais. Comida árabe e japonesa. Um espaço para frios e congelados. E outro espaço de armazém gerais e cereais. O local ainda está em processo de reforma, que já dura cerca de dois anos. Com investimentos que ultrapassam os cinco milhões de reais, os 32 permissionários estão satisfeitos com o resultado. O processo de melhoria aqui para o Mercadão com essa reforma, para mim foi muito bom, porque a minha freguesia dobrou. Melhoramos a parte da disposição, foi feita uma padronização. O resgate do patrimônio, na sua essência, foram trocados todos os pisos. O piso foi feito como original aqui do mercado municipal. A parte da acessibilidade, foi trabalhada a parte da acessibilidade. Hoje nós temos até um elevador aqui para acessar, tanto a parte superior como a parte inferior. A área externa foi criada, os dois decks, reformulado também a parte do estacionamento. Enfim, foi uma revitalização de forma geral. Quem vem até o local, define a experiência de diversas formas. Nossa, agora ficou lindo, maravilhoso. Melhor do que estava, né? Agora estou no parabéns. Primeira vez que eu entrei aqui, depois que reformou. Mas está maravilhoso. Está a coisa mais linda, mais linda. Adorei. Para aqueles que ainda não conhecem, dona Irani, aquela da Banca de Especiarias, deixa um recado. Vocês não sabem o que estão perdendo, hein? Venham para o Mercadão, hein? Tenho certeza que vocês vão delirar. Está certo. Já pode fazer merchandise aqui no programa, assim, olha ali, no lugar da Josi, quando a Josi estiver de folga. Maravilha, que bom. É um lugar muito agradável, né? O Mercadão Municipal aqui de São José do Rio Preto. Os vendedores, os permissionários são tão gentis, tão agradáveis, né? É um lugar, realmente, que você fica à vontade. Outro dia eu fui no Poupa Tempo fazer um serviço lá, passei ali na Antônia de Godóia, ali, né? Ali na... Nossa, aquele local que antigamente era um estacionamento, agora fizeram um local para você sentar lá. Tem os toldos, os toldos não, aquelas coberturas, cadeiras ali para você pegar o produto lá dentro e vai comer lá fora. Mas ficou muito agradável, ficou muito bonito, realmente. E lá você encontra de tudo. Então, realmente compensa você ir lá. É voltar ao passado, né? Voltar ao passado para quem é daqui de São José do Rio Preto ou já está aqui há muito tempo, sabe o quanto é importante aí o Mercadão Municipal. Um abraço para todos vocês. Fiquei sabendo que lá, ó, balanço geral bomba. Ei, esse pastel nesse horário, hein? Que fome, rapaz. Entrega aqui na TV. Entrega, Gleice. Vamos fazer um pedido lá. Gleice vai pagar.